Esse fosca aqui, que vem com 40 palitos, é vendido aqui por 1 real. Mas se viesse com 20 palitos, poderia ser vendido por 50 centavos. Mas se viesse com 10 palitos, poderia ser vendido por 25 centavos. Na teoria, sim. Mas na prática, na mina, não. Então, a prática muda a coisa toda, muda o trem, tudo. Porque o fosca com 20 palitos, com 40 é 1 real. Com 20 palitos, a 50 centavos, teria que vir, então, a metade dessa cada fosca. E com 10 palitos, teria que vir um quarto da cada fosca. Ia diminuir muito, ia ficar fácil perder o fosca. E, então, se viesse com 10 fosca, iria aparecer gente querendo fosca com 5. Você não acha? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou depois iria querer um macar de fosca com 1 palito de fosca. Aí, ia complicar o trem, tudo. Tchau, tchau, tchau.